Oi gente, um mini vlog aqui pra vocês Eu vou tentar mostrar meu look daqui a pouco pra vocês Mas hoje eu vou mostrar isso tudo aí pra vocês É isso tudo Bom, agora eu vou mostrar o meu lookinho Pera aí que eu vou apoiar Ai gente, eu tô com essa blusa Muito linda Nesse dia né, eu tava com esse lookzinho Essa blusinha, ela tá até meio larguinha E esse short jeans Ai, muito maravilhoso Ai, essa ponta que eu não sei o nome Mas bem bonita Ai, também tem essa ponta Olha que linda, gente, ela Ela também é vermelhada, sei lá Ai, mas tem mais dessa Tá vendo? Ai, olho, vou mostrar essa árvore pra vocês, gente Olha o tamanho dela Ela é gigantesca, aí tem esse coqueiro também Ai, agora eu fui Correndo pra mostrar meu pontinho aqui Eu vi de ontem Olha vocês, olha essa, que linda Ai, olha essa pontinha, gente, que linda Aí, também, agora é essa Por final, beijo